A polícia compareceu aqui na reunião no Nanuque a respeito da organização da retomada das obras do Hotel Rolândio. Mas não é porque tem agitação não, é porque foi convidado como autoridade, o comando do 15º. A cidade da nossa história, como a Marri, por exemplo, aqui, estou vendo ela pequenininha, como que nós vamos passar para essas gerações seguintes, tudo isso que já houve. A cena que mais me emociona nesse filme é aquela pessoa tentando destocar a área, é uma loucura. Aquela floresta fechada, os nossos antepassados chegando aqui, o esforço que eles tiveram. Então, eu acho que esse mutirão é muito pouco diante do que já foi feito nessa terra, é muito pouco. Então, assim, eu não queria falar demais, nós temos pessoas aqui bastante importantes. É muito grande estar aqui com vocês aí, a gente que nasceu em Holândia e tem até muita história para contar. Agradeço ao Daniel aí pelo convite e eu acho que essa iniciativa é muito válida, né? E nós da Prefeitura estamos aí para ajudar, para participar e o que puder ser feito, estiver ao alcance, dentro das leis, que você sabe que a gente tem regido tudo por muitas leis, né? Mas eu creio que é uma iniciativa muito louvável. Mostrou ali que o mutirão é que faz as coisas mudar. Por que não levar em frente essa ideia aí desse mutirão? O que é o mutirão 24, né? A senhora estava me falando, né? Imagina o que não passou aqui dentro desse hotel. Quantas histórias, quantos negócios, né? Quantas famílias, de repente, se formaram ali. Então, eu acredito assim, através desse projeto, que provavelmente a Catarina deva mostrar alguma coisa, né? A gente também conhecer a ideia de vocês para começar as coisas andarem, se engrenarem, a se perdendo e se alguma providência não for tomada, realmente vai se perder. Então, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa e estamos aí. Então, como você disse que é uma reunião não informal, eu acho que cada um pode falar um pouquinho e nós vamos debatendo aí durante o período, tá bom? Mas preservar é necessário, né? Então, preservar a memória histórica da nossa cidade, eu acho que é uma coisa que nós vivíamos aqui. Eu vim em Volândia com 70, eu vim em Volândia com 3 anos de idade, tá cá. Aqui era tudo mato, né? E eu me lembro muito bem que uma obra feita por mutirão aqui na cidade, que deu muito certo, foi a construção da Igreja Matriz São José. E precisa ser mostrado. Nós temos esse poder, todo mundo fala que tem esse poder. Nós sabemos que tem esse poder, mas ninguém utiliza esse poder. O Daniel sozinho não conseguiria isso. Eles se modificam. E nós precisamos da história, desses monumentos históricos com o Hotel Volândia, com outros monumentos históricos, para nós compreendermos de onde partiram essas modificações. As coisas que nós fazemos podem não ser compreendidas, mas no futuro elas serão lembradas. E se nós deixarmos elas se perderem, como está acontecendo com o Hotel Volândia, no futuro, se quer nossos nomes e qualquer atitude nossa, hoje será lembrada e não poderá viver para ser passada adiante. A manutenção da nossa cultura deve ser sempre bem cuidada. O Conselho de Cultura está aí, o que der e vier. Hoje, poucos representantes vieram. E em relação ao mutirão que eles fizeram lá, do Maigol, foi uma coisa fantástica. A Sandra Martínez, para a gente também poder ver a questão social que existe lá. Nós temos aqui os policiais, então a gente também vê. Não é só uma construção, existe aí um bom gente mudando, como que isso vai ser. A Catalina, para poder falar um pouco da questão de existência disso. Vamos abrir essa cápsula do tempo e descobrir o que tem lá dentro. Quando fizer 100 anos, nós vamos estar aqui ainda. O curso conseguimos, só tinha ele de homem. E ele, nesse período, ele recebeu benefício. Nós conseguimos que ele morasse naquelas caixinhas perto do Jornal de Esporte, que tem uns quartinhos. E ele gostava muito de estudar. Ele gostou de estudar, fez concurso da prefeitura. Vamos falar da experiência do mutirão lá no... Mas assim, para a gente poder ter o máximo possível de participação, nós temos aí o professor Danilo, para também poder falar alguma coisa. Dar-nos as mãos e pegar e fazer a coisa acontecer. Também não estou aqui para criticar o que aconteceu no passado, porque parou, porque eu sei que todas as gestões que passaram têm suas limitações, suas prioridades, principalmente parte financeira, a gente sabe que não é fácil. Ainda mais uma obra feita com recurso próprio, não é fácil. E eu e a Catarina, a gente estivemos visitando também o jurídico da prefeitura. E o nosso procurador falou que não vê nada de muita dificuldade. Vê dificuldade assim, não tem como todas as pessoas serem parceiros do município. Fazer um PPP, público-privado, mas ou uma associação, ou uma pessoa sócia ou representante de todos. Desde que vocês escolham um representante, ou uma associação, e dê continuidade. Não tem como o município ter parceria com todos. Mas com uma pessoa, ou com uma entidade, uma associação, tem. Eu sempre falo no meu discurso, que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Mas eu também posso falar também, que um povo sem história também é um povo sem identidade. Então, estão todo mundo aqui de parabéns. Pode contar comigo também, que a gente veio da roça, veio do sítio. A gente entende também um pouquinho desses mutirão. Uma preocupação agora, no momento, é que junto com o Hotel Rolândia, que aos poucos está se degradando novamente, a gente tem um museu ficando pronto. Então, a gente está com uma obra nova, que em breve será inaugurada, e ao lado a gente tem uma obra que está sendo de pretão. O museu se conseguiu ainda, com o projeto de financiamento, a longo prazo concluir, mas o Hotel Rolândia foi ficando. Então, a ideia do mutirão eu acho fantástica. E eu acho que agora a gente tem que partir para um planejamento prático. Tem que se fazer um levantamento de valores, valores, materiais, o que é necessário, o que a gente precisa, para que se tenha uma ideia de custo disso. E aí sim, a gente consegue começar a fazer um planejamento em etapas. A ideia de montar um pequeno comitê que represente esses grupos todos seja interessante para andamento da conversa, para definição dessa parte burocrática. Nós estamos em conversa, inclusive, com o construtor do museu, o senhor Manuel, e ele tem contato com o carpinteiro, na verdade, que iniciou também essa fase do hotel até agora. Então, a gente realmente fazer um levantamento muito preciso. Aí, depois disso, eu acho que aí é uma massa. Depois disso, é juntar esforços, é a gente buscar dentro da sociedade parcerias. Eu acho que é essa a proposta, né, Daniel? De tentar angariar fundos, angariar materiais, materiais similares. Então, por exemplo, madeiras mais baratas, que sejam mais acessíveis. O Daniel, onde é feito um projeto arquitetônico para se fazer uma restauração daquele espaço. E nós temos algumas possibilidades para recursos. Uma, que a comunidade está se mobilizando. Então, essa daqui é um exemplo. Nós criamos uma logomarca da Associação do Caramuru. E essa logomarca é justamente sobre isso que nós queremos. Ou seja, mantendo as nossas raízes, cultivando o presente e plantando o futuro. Então, se a gente não manter as nossas raízes, se a gente não cultivar o que está acontecendo agora no presente, como que a gente vai querer manter alguma coisa no futuro? O valor histórico, o valor emocional na vida das pessoas. Porque senão, para muitos, vai ser, não, é só mais um prédio velho. E não é, né, do assinador. Então, do custo da camiseta, vai pela metade do preço para nós. Então, vamos dizer, de custo a gente já retirou 50% de custo. Os outros 50% nós conseguimos agareando junto a uma rifa que foi feita na comunidade. E nós fizemos as camisetas que estão sendo vendidas. Então, essa daqui é do Daniel. Ele comprou as camisetas conosco, mas é uma forma. A gente também não precisa esperar tudo do poder público. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue. Com o levantamento de materiais, você não precisa chegar em uma indústria daqui da cidade e falar olha, eu quero 100 mil para construir o hotel rolante. Não, então muitos não vão vir. Mas também, poxa, se um vizinho seu doar uma lata de tinta, se um amigo da igreja doar mais um pouquinho, a gente consegue também. Eu acho que um pouquinho o que cada um fizer também vai ser bacana. Espero ter agregado no assunto. O que não tem mais o que fazer é levantar um negócio desse lá com recurso público e ruas esburacadas, etc. Só destacar que nada de recurso público foi colocado naquilo. Contamos com o apoio de aprovar o espaço para colocar isso lá. Então, isso com certeza é válido, trabalho sempre em conjunto com os escudos que estão lá e com o recurso de cada um do grupo. Além da força, da loucura pessoal lá. O que eu mesmo falei para mim ao término, eu falei assim, não vou fazer uma loucura dessa tão cedo novamente, mas de qualquer maneira estamos aqui para fazer mais alguma coisa pelo município. A intenção ali era trazer um marco, um símbolo da cultura alemã, trazendo aqui um pouquinho aqui. Quando eu passo lá, eu vejo o Maibão, fico feliz com aquele monumento ali. Tem umas músicas que canta o Maibão, toda vez eu pego essa música passando lá. Tente acreditar que o pessoal está aqui representando algumas entidades e que atrás de cada um que está sentado aqui tem pelo menos duas, três, às vezes dez pessoas que possam ajudar. Eu mandei lá no WhatsApp do grupo, a reação foi relativamente baixa. Até brinquei um pouquinho, pô galera, leseira de início do ano, vocês não vão lá se motivar aí, depende só depois do carnaval. Mas, com certeza, alguns mão de obra do nosso lado, com certeza a gente vai conseguir ajudar. Lá, a gente tem outros grandes depósitos aqui em Rolândia que eu tenho certeza que tem condição de contribuir com alguma coisa. Então, a questão de ter um projeto em mãos e ir de um em um arrecadando, que a gente consegue fazer uma rifa para ganhar algum dinheiro que precisar realmente despender. Acho que nem tudo vai ser doação. Sou arquiteto urbanista. Estou chegando agora. Eu conheci a causa no sábado. O Elton me convidou para uma visita no Daniel. Então, eu estou me ambientizando ainda, né, em toda a situação. Eu não sou de Rolândia, eu sou de Londrina. Na verdade, eu fui para Londrina estudar, mas fui criado em São Paulo. Então, estou contando isso para vocês entenderem que a minha realidade é completamente diferente. Então, eu não conhecia exatamente a história do hotel, mas essa maneira de reunir esforços, de reunir os queros, tenhos e possos para poder concretizar algo, isso é bastante interessante. O que o Dani falou anteriormente, eu também concordo que o edifício já passou por algumas configurações, então, ele tem esse caráter de cenário. Isso pode ser até algo que facilite o processo como um todo. Custos, né? Em termos de custos, porque o restauro, as características originais, seria algo muito custoso e demorado. Esse assunto da arquitetura, eu sou pedreiro, mestre de obras, então, carpintaria eu entendo um pouco. Morei em casa de madeira já, meu pai já construiu casa de madeira para a gente morar. Então, eu gosto desse meio, eu gosto da obra. A questão do mutirão, eu acho que é a essência final de tudo isso, se isso se concretizar, eu espero muito isso. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu quero, eu estou participando disso, para mim estar realmente na obra lá com esse pessoal, com quem a gente conseguir para ajudar. Quero estar lá. Então, eu já fiz alguns levantamentos, assim, da questão prática de obra, né? Que eu vivencio bastante isso. Só que a questão legal tem que ser toda resolvida primeiro. A gente sabe que não envolve muito a biocracia, mas que esse processo, assim, procurar nós mesmos não demorar muito nisso, né? Porque, senão, se esfria as coisas, né? Então, é... Então, eu me coloco à disposição para isso, para estar na obra, para estar... A questão de segurança no trabalho, né? Essa questão de estar junto com o pessoal na obra. E quem não souber pegar o martelo, essas coisas, a gente ensina, não tem problema, né? Qualquer coisa, a gente vai estar para isso lá. Elton, conferir o nível, plumo, esquadro? Com certeza. Então, eu fiz uma lista aqui, mas eu fiz os slides também. Por exemplo, seria... Colocar as talhas, terminar a cobertura, colocar a pinheira, para a água parar de ter contato com a madeira. Isso seria a primeira coisa. E também tem a questão do alambrado. O Pina até sugeriu um alambrado permeável ao olho, e torna-se mais seguro, porque todo mundo vê, né? Então, uma coisa opaca, a pessoa vai entrar lá. Eu acredito que seja isso. Então, a gente vai esperar esse start da parte legal. A torre, a igreja, vendeu cada tijolinha assim de 50 reais. A gente fazia um chaveiro de madeira, né? Ou estilizado, a fachadinha da Rolândia, não sei. Um chaveirinho e coloca alguma coisa inscrição para trás, né? Que contribuir com o Hotel Rolândia, ou com a nossa história. Alguma coisa assim, a gente não surgiu aí. E nós temos uma experiência, que nós iniciamos o ano passado, que é um projeto em parceria com a UEL, A Educação Começou, que é o projeto Contação de História, com a professora Regina Alegro. Alegro? Alegro? Não sei. Que ela hoje é diretora do Museu Municipal de Londrina. E nós estamos fazendo esse trabalho com professoras. Nós temos a Camila, que é uma professora do projeto Contação de História. Uma visão de preservação do patrimônio histórico, que nunca tinha sido instituída. Ela existia apenas no papel. Então, foi resgatado isso. Essa comissão existe. Nós temos alguns membros aqui, né? A Catarina, nós temos a Nilce, a Camila. E temos outras pessoas também. O Arpal, por exemplo, né? Com artesãos, com venda de produtos da terra aqui, da cidade. Então, assim, aquele espaço todo ali é muito rico. E o aniversário, que é a ideia de ter ali na praça, né? Atividades para as pessoas. Talvez alguma coisa já lançar essa ideia, né? Talvez... Os que me conhecem aqui, né? É o seguinte, eu estou vindo agora, fui fazer uma visita em São Luís do Maranhão, cidade de 400 anos atrás. E a gente vê a preservação. Me arrepia. Lembrar o que a gente vê de restauro naquela cidade tão grande, tão grande, e sendo restaurado. E nós que temos aqui uma história tão jovem, de 50, 60 anos atrás, nós estamos deixando perder isso, gente. Pô, vamos comunidade, vamos nos unir. E vamos fazer com que esse negócio faça onde adiante, pô. O poder público não tem condições de fazer. Já que será que vamos esperar chegar a 400 anos para a gente começar a lembrar da nossa história? Não. Eu acho que nós temos que fazer isso agora. Para que os nossos filhos, os nossos descendentes, saibam como nós vivemos hoje. Não vamos só deixar uma caixa de... 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 memória, né? Vamos fazer a nossa memória agora. Vamos fazer com que isso aconteça agora. E nós somos os responsáveis por isso. Gente, muito obrigado. Olha, pessoal. Eu... eu fui o pai da criança até aqui. Me estressei ao extremo. Lutei sozinho. Não apareceu nenhum historiador. Eu até achava que Romandre não tinha historiador, não tinha professor de história, não tinha nada. Não tinha autoridade, não tinha vereador, não tinha nada. Eu tive que entrar com uma ação popular. O hotel estava para ser desmanchado. Eu e o Rodrigo Stutz. Aí fica a história. Fomos lá, entrevistamos o mineiro. Ele falou, olha aqui, Farina, olha aqui, Stutz. Vamos desmanchar amanhã. O que vocês vão fazer? E aí foi falado com o prefeito da época. Não havia solução. A conversa era essa. É um monte de madeira velha. Deixa queimar. Deixa destruir. Então, eu falava na época. Puxa, o cara viaja todo ano para a Europa. Conhece primeiro o mundo. Conhece os museus de Londres, Paris, o Louvre. E aqui, na cidade que ele disse ser filho de pioneiro, uma simples construção de madeira que Eugênio Vitor Larionoff construiu em quatro meses. Aí, entrei com a ação popular, a Sabine Giesem assumiu como vice na época, logo naquele período. E aí, graças a Deus, ela, como uma pessoa de visão, filha de pioneiros, passou mais um tempo e nada de reconstrução. Eu entrei com um pedido de providências junto ao Ministério Público, junto à promotoria. E aí, a promotoria entrou com uma ação civil pública contra o município. A promotoria entrou com a ação. Com o município, então, contratou um pedreiro de Cambé. Filmei o início das obras. Eu tenho tudo isso no YouTube. O cara é bom. Viu o Elton Charles Pereira, o pedreiro lá de Cambé. Ele já tinha um passado de reconstruir uma casa histórica lá de Cambé. Bom, aí o prefeito, através da minha denúncia e da ação civil pública, começou as obras. E depois parou. A chuva estava apodrecendo. Aquilo que o carpinteiro fez, sem cobertura, as chuvas estavam apodrecendo tudo. O assoalho, as vidas, os caipros. E eu também, viu, Elton Pereira? Eu também fui ajudante de carpinteiro no passado. ajudava o meu tio Irineu Farina a construir casas de madeira aqui no norte, aqui em Rolante. A gente ajudaria. Claro. A melhoria sim. Nas horas vagas. E aí, eu fiz uma outra denúncia, gente. Pensa bem. Fizeram, reconstruíram, inclusive, nessa época que eu falei para vocês que o pedreiro de Cambé começou as obras, apareceu os cálidos, as vigas, as tábuas, e eles fizeram um trabalho até, apareceu, deu destaque. Mas, sem a cobertura, estava apodrecendo tudo. Eu denunciei, trouxe a rede Globo de televisão para denunciar, aí, cobriram. Mas, conforme o Ato Pereira disse, né, Hilton, fizeram a cobertura e não colocaram as capas na cumeira e nas terças. As vigas estão apodrecendo. Isso já está com dois anos. As vigas estão apodrecendo. Bom, para concluir, uma incompetência total, um descaso total, com o nosso marco zero. Eu, agora, estou feliz. Daniel Stadley, cadê ele? Ela largou de filmar para conversar. É, e o meu filme, como é que fica? Está gravando aqui, está gravando aqui. Então, agora, com a participação do grande líder Daniel Stadley, Elton Pereira, Elton Charles Pereira, Jean Soares e outros, professora Cláudia, o meu grande amigo. a nossa ideia é construir um documentário mostrando, desde o começo, dessa questão toda da construção, dos pioneiros, todos de Rolândia, a fase da decadência e, aí, agora, acompanhando a ascensão de novo. Então, essa é a ideia do documentário. E qual será o fim do documentário? Nós encaminharemos uma cópia a cada escola da cidade para fins didáticos mesmo. igual a Amanda Tali. Amanda, ela comentou sobre uma frase que tem na camiseta sobre a questão de plantar as sementes para a gente colher no futuro. O caramuru seria a produção de camisetas para levantar recursos e ajudar nessa questão de mobilização da população. cinza a camiseta porque eu pensei cinza. Seria interessante a gente utilizar uma cor que não sujasse tanto para a gente tirar as fotografias, fazer os vídeos todos com o pessoal trabalhando, utilizando essas roupas. E, aí, para quem não conseguiu enxergar corretamente, aqui ela tem a ilustração sem a parte da camiseta. Então, você vê que aqui tem uma... Qual é a ideia que estou com o conceito? A gente quer chamar a atenção dos jovens. Então, vamos... Onde os jovens estão? Onde os jovens estão? No Facebook. Então, vamos fazer uma página. Eu já criei a página que chama Hotel Rolândia. Simples assim. Facebook.com.br Então, a ideia seria criar um lugar onde concentrassem todas essas notícias, essas coisas relacionadas ao hotel para a gente agnariar uma mobilização popular maior. Inclusive, é importante a gente criar essas vídeos ou um exemplo básico já. Essas gravações que eu estou fazendo, elas não serão só para o meu documentário, mas elas também irão para a rede massa, onde eles estarão produzindo algumas matérias relacionadas ao tema. Ontem? Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem uma matéria que vai se estabelecer. Por isso que é importante a gente ter uma mobilização popular grande para eles olharem e falarem olha, não é só meia dúzia de maluco que está lá. Então, a gente nem vai lá dar atenção para eles. É muita gente. Então, para poder gerar barulho, quanto mais barulho acontece, mais mobilização a gente tem para a nossa causa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.